Música 42ª edição do The Best Jump, eu tenho o prazer de conversar agora com o João Mazaferro, que é presidente executivo da organização. Tudo bem, como vai? Tudo bem, como vai? Obrigado pela sua visita aqui no lançamento do nosso evento. Como é a expectativa desse ano, desse evento brilhante que é o The Best Jump? Nossa expectativa é sempre termos um evento cheio, clube lotado e que as pessoas possam interagir cada vez mais com o nosso esporte. Como é que funcionou toda a organização desse evento? Na verdade, a organização é praticamente toda profissionalizada já há vários anos, é uma lógica de todos os eventos dessa grandiosidade. Os preparativos estão prontos, agora temos que realmente esperar o momento e torcer para que tudo dê certo. Como o senhor está vendo a preparação dos gaúchos agora para essa prova do The Best Jump? Muito boa, nós temos quatro, cinco conjuntos com bastante chance de vencer as provas principais e isso com certeza agita bastante o nosso público, a nossa comunidade do esporte, também a imprensa, também o público leigo, porque sempre que você tem algum expoente que você pode torcer, você sabe que tem chance de ganhar representando o seu estado, a sua cidade, e isso eu acredito que sempre motiva bastante todas as pessoas. O senhor também como presidente da Federação Gaúcha de Esportes Equestres, como está vendo o hipismo no Brasil? Muito bom, os concursos são cada vez maiores, cada vez com participação de mais cavaleiros, com mais público, não é? E o Brasil a nível internacional tem tido representatividades bastante importantes em todos os eventos. Cumprimento pelo trabalho, um bom evento esse ano. Muito obrigado. Eu converso agora com o presidente da Sociedade Ípica Porto Alegrense em mais uma edição do The Best Jump. É um prazer tê-lo no programa. Muito obrigado. Para nós também, a Sociedade Ípica se sente extremamente feliz em receber mais uma edição do Best Jump, porque congrega a reunião de cavaleiros brasileiros, cavaleiros internacionais, cavaleiros e amazonas, que vem aqui enaltecer o hipismo. Esse ano são seis países, cavaleiros e amazonas de seis países diferentes, cada vez mais internacional esse evento. É, exatamente. Esse evento é um dos eventos mais importantes da América do Sul, então isso aí faz com que a performance em relação aos prêmios também faz com que as pessoas venham para cá, a convite, inclusive trazendo seus animais para poder fazer um belo espetáculo. Já é o segundo maior torneio Ípico em premiações no Brasil. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma o Best Jump, ele vem já carregando durante muitos anos esta fama de um excelente concurso, então ele é extremamente prestigiado. Como é que são avaliados os equitadores no Best Jump, onde o cavalo é o principal também, né? Pela força, potência, ele tem que ser analisado por isso. Sem dúvida alguma. Os animais são os animais que fazem o grande prêmio, né? Que são a prova de 1,50m, né? Então, com um desenho de percurso extremamente difícil e delicado, então faz com que os animais tenham excelente performance e seus cavaleiros e amazonas da mesma forma. Bom, nos encontramos também no MD Horse Show, lá em Passo Fundo. Como é que foi o evento para o senhor? Olha, foi excelente, né? A minha filha, a Ana Paula, saltou também, eu também saltei, um evento de primeiríssima linha, mesmo se tratando de uma cidade do interior, né? Mas o Maurício Dallagnol, que é o proprietário do Aras MD, ele está alavancando o hipismo no interior. Realmente é uma referência para o Rio Grande do Sul, o segundo Horse Show, né? O MD Horse Show. Então, foi excelente. O hipismo no Rio Grande do Sul cada vez crescendo mais também. Sem dúvida alguma, principalmente investimento nas escolas de equitação, né? Fazendo com que as crianças tenham a sua aula e que gostem e que se vinculem ao cavalo. Com isso, nós teremos, então, a formação das bases para poder saltar mais alto. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Legenda Adriana Zanotto